Esse orçamento, faz pouco tempo que eu enviei e que fechou, foram três palestras de ergonomia para uma cipate de uma empresa, três turmas de 60 minutos, e eram três turmas no mesmo dia, então, três turnos, manhã, tarde e noite. Eu cobrei dessa empresa, que já era minha cliente, 400 reais por palestra, então, em um dia, meu faturamento foi de 1.200 reais. Mas, tudo bem, trabalhei manhã, tarde e noite, mas foi uma horinha, voltei para o escritório, uma horinha tarde, voltei para o escritório, uma horinha à noite, no terceiro turno, voltei para o escritório. Então, veja, claro, eu não dou três palestras por dia, eu não vou mentir para vocês que, ah, eu tenho esse orçamento todo dia, eu ganho 1.200 reais por dia. Não, só que existem estratégias de prospecção de cliente, de marketing, de negociação, de fechamento de vendas, que permite que você feche bastante contratos por mês, porque você consegue captar as empresas que estão exatamente procurando pelos seus serviços.